Música Ela está com a estrutura frontal um pouco comprometida Devido à ausência da viga de baldrame na parte de baixo, ali onde tem a porta Então isso está deixando ela um pouco abalada Então por conta disso a gente está solicitando que seja feita a interdição lá E o escoramento da casa para poder preferenciar o restauro Música Então agora os próximos passos é escorar ela Retirar a sobrecarga que tem em seu interior E aí começar o restauro Música 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 Música